Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Vamos para mais uma aulinha, né gente? Como vocês estão vendo, aqui vamos fazer esse porta-bombom, tá? Vazinho de flores, tá gente? Não dê ouvido aí a uma rãzinha que tá cantando. Tá chovendo aqui, meninas, e elas começam a cantar, certo? Então é isso, meninas, esse porta-bombom, olha, tá? A parte de trás, porta-bombom, lembrancinha para o dia das mães, dia da mulher, né? Aniversário, o que vocês quiserem tá fazendo, tá? Então a gente vai precisar do EVA, aqui eu já cortei o moldezinho da pétala e da flor, pra gente fazer a demonstração pra vocês, tá? Aqui eu já tenho ela pintadinha, tá vendo? Ó, já está pintadinha aqui as duas folhinhas, vou ensinar vocês como faz, tá bom? Aqui, meninas, como vocês estão vendo, a folha, ela é, o meu EVA, ele é essa cor meio, hum, meio sem graça, né? Então eu pintei com a tinta PVA, tá? A tinta de tecido também serve, tá meninas? Então eu deixei aqui, vou deixar aqui pra você, pra fazer demonstração com vocês. Vamos precisar dessas meia pérola, ou outra coisinha que vocês quiserem estar colocando aqui nessa parte da flor, tá vendo? Você pode colocar o que você quiser, certo? Então eu vou deixar aqui, deixar aqui do ladinho, vai precisar de um bombom, ou outra coisa, outro tipo de chocolate que vocês queiram colocar ali, tá bom? Até um sabonete, meninas, dá pra vocês botar aqui nesse vasinho de flores, certo? Vamos precisar da nossa tesoura, que no caso eu não vou usar, mas vocês em casa vão usar pra recortar, certo? Aqui eu já adiantei, já está todo adiantadinho, pra o vídeo não ficar tão longo, certo? Porém, meninas, o que eu fizer aqui nessa flor, é o mesmo jeito que vocês vão fazer aqui nessa parte, tá bom? Então, o que é que a gente vai precisar? Tinta de tecido ou PVA, tanto faz, tá? Botei aqui pra vocês verem que é de tecido ou PVA, pra vocês fazerem essa partezinha aqui pintada, tá vendo? Essa parte aqui que a gente vai fazer ao redor do nosso vasinho todo e da folha, certo? Assim. Professor, eu não tenho tinta de tecido nem PVA, o que é que eu posso usar? Você pode usar a maquiagem, tá? Essas maquiagenzinhas baratinhas que a gente usa aqui no ateliê pra fazer a aulinha. Pode fazer com giz de cera ou aquelas canetinhas de álcool, tá? Aquelas canetinhas coloridas. E pode também, meninas, usar o esmalte, certo? Tudo isso dá certo pra vocês fazerem, tá bom? Do jeito que eu fizer aqui com a tinta, vocês vão fazer com o esmalte, tá bom? O modo de fazer. Então, vamos lá. E cola quente, meninas. Se vocês não tiver a cola quente, vocês podem usar a cola instantânea, certo? E vamos precisar de um, 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 contonete, tá? Então, deixa eu botar a minha cola aqui do ladinho, deixar aqui que já tá recortadinho e vamos lá. Vou fazer primeiro aqui essa parte, certo? Vou pegar aqui, olha, eu vou fazer outro azulzinho, tá, gente? Porém, a flor será vermelha. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou sujar aqui a pontinha, ó, sujar a pontinha do meu contonete, olha, aqui na tinta, tá vendo? Vou tirar o excesso aqui, ou na minha mão, ou num paninho, certo? Tira o excesso. E vocês vão fazer isso aqui, ó, puxar aqui mais pra frente pra vocês verem, vocês vão fazer isso aqui, ó, tá? Só isso aqui, meninas, ó, se vocês quiserem dar duas de mãozinha, pode fazer, mas eu não acho que seja necessário, certo? Dependendo da sua tinta, tá? Se você quiser mais clarinho, você dá só uma mãozinha, se quiser mais escuro, você vai esperar secar e vai dar a segunda de mão, tá? Nunca pegue a tinta direto ali e vai passar aqui, não, senão você vai estragar o seu trabalhinho, certo? Você tem que tirar o excesso num paninho ou aí na sua mão, tá? Olha, estão vendo? Agora você passou, vai pegar aqui o ladinho e vai esfumar, ó, tá? Vai esfumar, ó, aqui, olha, nessa partezinha aqui, tá vendo? Vai esfumar assim, ó. Tá? Com a partezinha que tá mais enxuta do contonete, olha, pra você ir fazendo isso aqui, esfumando, tá vendo? Pra não ficar aquela coisa tão grotesca, né? Então, aqui você vai esfumando, certo? Tirar aqui da minha mão, que ainda dá pra fazer, ó. É um trabalhinho bem delicado, estão vendo? Vai passando e esfumando assim dos lados, certo? Então, aqui, meninas, vocês vão fazer nela toda, tá? Esse trabalhinho aqui de pintura, vocês vão fazer nele todo, certo? Até aqui embaixo também. Assim, certo? Vai fazer isso. Aqui, olha, vocês vão puxar um pouquinho pra cá, ó. Pra dar o formatozinho assim da flor. Tá? Assim. Estão vendo? Vai ficar assim, tá? Não vou fazer aqui, porque já está feito. Do jeito que eu fiz a flor, do jeito que eu pintei, vocês vão pintar a base e o vazinho, certo? Uma observação. Deixa eu guardar aqui a tinta, que eu não vou precisar mais da azul. Uma observação, meninas. Aqui, nessa parte, o molde vai estar disponível no meu grupo do WhatsApp, tá? Vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. Porém, tô cobrando cinco reais, meninas. Hum! É só uma ajuda de custo, tá? Pra manutenção do canal. Certo? Cinco reais por cada molde. Então, aqui, olha, essa parte aqui, deixa eu pegar aqui a minha, a minha fita. Ó, aqui, tá vendo que eu, eu pintei aqui no meio. Essa partezinha aqui, meninas, vocês vão deixar sem pintar, olha, tá vendo? Um centímetro, tá? Um centímetro. E o que que você vai fazer? Você vai pegar o seu estilete ou a ponta da sua tesoura, vai pegar aqui a sua régua, olha, vai botar aqui, e vai fazer isso aqui, olha, tá? Você vai marcar essa parte aqui. Cuidado na hora de você marcar, pra você não cortar o EVA, certo? Você vai só dar uma marcadinha aqui, que é pra facilitar, pra facilitar na hora que você for dobrar, certo? Isso aqui, olha. Facilitar na hora que você for fazer isso aqui, olha. Estão vendo? Assim, ó, tá? Que essa parte vai ficar coladinha aqui, certo? Certo. Então, vamos lá. Aqui você vai vincar, tá? Você vinca pra facilitar, certo? E depois de todo prontinho, você vai deixar separado, tá? Agora eu vou ensinar aqui a pétala, como vocês vão pintar, tá? Aqui um azulejinho pequenininho, pra não sujar aqui minha mesa. Vou pegar aqui a minha tinta PVA verde ou de tecido. Vou pegar uma esponjinha, essa daqui já tá sujinha, que eu usei pra pintar aquelas dali, certo? E a rãzinha está cantando muito, ó. E vai fazer isso assim, olha, tá vendo? Não precisa ser muito, meninas. Só um pouquinho, olha. E vai arrastando, ó. Tá? Eu não vou pintar aqui nessa partezinha, pra não sujar meu dedo, tá? Ah, eu vou pintar. Depois eu lavo a mão e volto com o trabalhinho. Fazer a coisa certinha, né? Ó. Certo? Fiz isso aqui, olha. Vou tirar o excesso, tá? Tirei o excesso. Volte aqui, mulher. Ó. Segurei aqui, tô tirando o excesso, tá? Pra não ficar muito, 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 muito carregado, tá bom? Vai ficar assim. E agora, o que é que eu vou fazer? Vou pegar aqui a pontinha, olha. A pontinha. Tá? Deixa eu... E eu pintei, foi errado, meninas. Não era esse verde. Era o outro verde mais clarinho. Era o outro verde mais clarinho. Vou ter que pintar o outro lado, tá? Desculpa aí, meninas. Relevem, relevem. Vamos pintar o outro lado com a cor certa, tá? Eu confundi aqui as cores. Essa daqui é pra fazer a parte lateral. Então, aqui você vai pegar... Deixa eu botar um pouquinho aqui na tampa. Você vai pegar, olha. Essa cor aqui, tá vendo? Mais clarinha e vai pintar toda a folha. E essa mais escura, você vai fazer o contorno da folha. Se você não quiser fazer isso, não tem problema, tá, meninas? Não tem problema, certo? Então, aqui, olha. Vou pegar... Isso aqui. Agora tá certo, tá, meninas? Desconsidere o outro, certo? O outro não está certo. Ó, tira o excesso. Tá? Tirei o excesso, tá bom? Aí, agora, vou pegar aqui o meu verde escuro. Olha, é esse daqui, essa tonalidade mais escura. E vou fazer isso aqui, ó. Certo? Pra dar o destaque da folha. Aqui, eu acabei de pintar com o verde claro e já tô fazendo o contorno com a tinta escura. Mas, em casa, vocês vão esperar primeiro a corzinha clarinha secar, tá? Depois é que vocês vêm fazendo essa parte aqui, ó. Tá? Do contorno da folha. Porque depois vocês vão precisar esfumaçar aqui, olha. Assim do lado, tá vendo? Esfumaçando, ó. Certo? Vai ficar assim, tá bom? Então, eu vou dar uma pausa pra me lavar a mão pra gente fazer a nossa montagem. Volto já. Pronto, pessoal. Já limpei minha mão, tá? Agora, a gente vai pra parte da colagem. Meninas, vamos precisar de uma fita ou de cetim, de gorgurão, até mesmo de tecido, tá? O que vocês tiverem em casa. Qualquer tamanho que vocês quiserem botar aqui. Do tamanho da minha aqui, que eu fiz. Ou menorzinha, ou a fita mais fininha. Você pode fazer do seu gostinho, certo? Essa minha aqui, ela mede vinte e oito centímetros, tá bom? Vocês podem fazer menor. E com a fita mais fininha. Então, aqui, olha. Você vai pegar a sua fitinha, vai dobrar, ó. Tá? Vai colocar uma em cima da outra. Aqui, olha. Vai colocar uma em cima da outra, as duas pontinhas, tá? E vai medir aqui. Certo? Se você achou que ficou bom, tudo bem. Eu achei que as pontinhas ainda ficou compridas. Então, eu venho aqui, diminuo. E agora, está bom. Agora, venho aqui, seguro, ó. Passo a colinha, tá? Ou cola quente, ou a cola instantânea. Só um pouquinho, ó. Prendo aqui, seguro, tá? Venho aqui atrás, olha. Coloco um pouquinho de cola. E vou levar aqui, ó. Tá? E fiz o lacinho, tá? Aqui, eu vou botar uma meia pérola. Só um tequinho de cola. Mas, vocês... É... Coloquem o que vocês quiserem, certo? Uma meia pérola maior. Qualquer coisa que vocês quiserem. O que vocês tiverem em casa, certo? Tira esses fiapinhos aqui de cola. Que é impossível a gente trabalhar sem eles, né? Muito chato. Certo? Então, aqui já está pronto o lacinho. E vamos para a nossa colagem aqui. Eu vou baixar a câmera para vocês verem melhor. Pronto. Aqui já devidamente, já todinho prontinho, pintadinho, certo? Do jeito que eu ensinei. Fez aqui o cortezinho. Só um... Um sustinho, tá, gente? Como eu ensinei no começo, certo? Se você não viu, volte o vídeo que eu ensinei. Como fazer aqui os vincos. Com muito cuidado para não cortar o EVA. Certo? Então, aqui você vai fazer primeiro isso. Não vai colar de uma vez, não. Primeiro, você vai dobrar o seu vazinho, tá? Vai vir aqui, ó. E medir se você quer mais para frente, mais para trás. Ou se quer bem no meio, tá? Achou o meio? Achou, certo? Aqui, ó. Estão vendo? Deixa eu afastar mais aqui para vocês verem melhor, tá? Olha, achou o meio. Onde você quer? Achou. Então, vai deitar ela aqui, ó. Tá? Vai segurar aqui com o dedinho para ela não sair do lugar. E vai passar a colinha aqui, ó. Tá? Passa a colinha. Volta. Esse é o melhor jeito, tá, meninas? Eu sempre procuro o melhor jeito de ensinar para vocês acertarem em casa. Principalmente as meninas que tem a mãozinha que treme, né? Tá? Ó. Certo? Colou. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos ajeitar. Tá? Vamos ajeitar, ó. Ajeitou. Tá? Vai ficar assim, tá? Então, aqui, aqui você não vai colar todo agora. Você vai pegar primeiro a sua flor, tá? Vai botar um tequinho aqui, ó, de cola. Vai pegar a sua meia pérola, tá? Tanto faz você botar a cola direto no EVA, como na meia pérola, tá? Ó. E vai colar aqui, tá? Isso aqui, meninas, é detalhe, tá? Vocês fazem aí do jeitinho que vocês quiserem, tá? E esse espelinho é horrível. Esse fiapinho de cola quente. Não tem jeito. Meninas, eu ensinei a vocês como afinar a ponta da pistola. Mas, pra tirar esse espelinho, não tem não, viu? Ó. Então, aqui você vai botar só um tequinho de cola aqui, ó. Só um pinguinho. Tá? Aqui, ó. Bem na partezinha onde você fez o contorno. Vai achar aqui o meio, tá? Ó. Vai achar o meio. Ah, professora, por que que vai botar só um pinguinho de cola? Vocês vão já entender. Olha. Botou o pinguinho de cola aqui, segurou. Tá? Quando você sentir que a cola colou mesmo, tá? Você pode soltar. E agora, vem aqui, ó. Pega a sua folha. Vai passar um tequinho de cola aqui. E na parte de trás. Tá? Ó. E vai levantar aqui e botar a folhinha aqui. Tá vendo? Por isso que não pode colar de uma vez. Tá? Por isso que não pode colar a flor de uma vez. Do mesmo jeito, vocês vão fazer do outro lado. Passa um pouquinho aqui. Passa aqui. Aqui atrás eu não pintei, tá, menina? Mas vocês podem pintar em casa. Aí é uma questão de economia. Você quer economizar, você pinta só de um lado. Ó. Certo? E cola. Segura. Fica segurando até você sentir que colou. Tá bom? Então, ali o lacinho já está pronto. Tá? Aqui, menina, dá muito bem pra vocês colocarem um sabonete. Deixa eu pegar aqui o sabonete, ó. Ó. Tá? Vocês podem colocar um sabonete aqui, ó. Ó. Certo? Se você não tiver o bombom, você pode colocar o sabonete também. Certo? Fica muito bonito, olha. Com o lacinho. Tá vendo? Se você quiser dar algo melhor do que um bombonzinho, né? Então, você põe um sabonete, um creme, qualquer coisa. Um perfume pequenininho. Uma maquiagem, ó. Ele dá certo a maquiagem também, ó. Tá vendo? Você bota aí conforme o seu bolso, tá? Teve um vídeo aqui da flor que eu fiz com a toalhinha, que um certo cidadão, né, que se acha milionário, deixou um comentário aqui, falando que a flor é uma lembrancinha brega. Então, criatura de Deus, se tu acha que é brega, tu pode dar um presente caro pra tua mãe, se é que ela ainda existe, né? Tu dá, certo? Mas quem não pode, quem é pessoas humildes, né? Eu ensinei pra essas pessoas. Não foi pra você. Então, não fique pensando, querido, tá? Que o seu comentário me ofendeu de jeito nenhum. Eu até lhe agradeço. Gente do céu, eu tenho que ir, viu? Que as pessoas deixam cada comentário achando que vai me ofender. Não vai não, gente. Sabe por quê? Aqui você bota a colinha e cola aqui. Sabe por quê que vocês não me ofendem? Porque só em vocês entrar no meu canal, tá? Visualizar o meu vídeo, por mais pouco segundo que seja, Eu já ganhei dinheiro com a sua visita aqui no meu canal, tá bom? Então, como é que eu posso? Como é que eu posso ficar com raiva? Como é que eu posso ficar triste com alguém que entrou no meu canal, deixou um comentário assim? E eu sei que através desse comentário eu já ganhei dinheiro aqui no canal, né? Já contribuiu para me receber o meu salário, o meu pagamento do YouTube, tá bom, gente? Vocês me desculpem aí, mas tem coisa que a gente tem que rir, né? Então, queridos e queridas, vocês entram no canal tanto meu como de outras professoras achando que vai nos ofender? Não! Vocês estão nos fazendo um favor, né? De contribuir para o nosso pagamento mensal do YouTube Gente, aqui, ó, se vocês virem que ela fica pendendo para trás, você põe um pouquinho de cola aqui, ó Tá? E vem, ó Põe seu dedinho aqui Deixa eu tirar o bombom Põe seu dedinho aqui, ó Segura Tá, ó Segura A gente faz aulinhas, menina, aqui com tanto prazer para vocês, sabe? As verdadeiras artesãs e artesãos, né? Eles respeitam uns aos outros Mas pessoas que têm pessoas invejosas, né? Mal amadas Aí entram no vídeo dos outros para deixar comentário assim Mas estão enganados que nos ofendem, né? Pelo contrário Muito obrigada por ter contribuído com o meu salário Tá bom? Então é isso, gente A nossa aulinha foi essa Uma aulinha bem simples, tá? Essa aqui eu fiz azul com vermelho Essa com azul com rosa Tá, ó Vou deixar aqui Essa outra aqui, olha Certo, meninas? Muito bonita essas lembranças Se vocês quiserem fazer, façam Coloque outro tipo de enchimento aqui Como eu falei Sabonete, um perfume, um creme Uma maquiagem Aí fica o seu critério, tá bom? Um beijo no coração E lembrando, quem quiser o molde Quem desejar o molde É só entrar no primeiro comentário fixado Tá? Que eu vou deixar aqui Primeiro comentário fixado Para você entrar no grupo do WhatsApp Pegar o molde Os moldes são pagos, certo? Mesmo aquelas aulas antigas Quando eu dava Eu falava que dava o molde de grátis Né? Agora são pagos Cinco reais Para manutenção do canal Tá bom? Um beijo no coração E até a próxima Se Deus quiser Beijo, 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 beijo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau